Acerola, manda um abraço para o meu tio do Japão. Nossa, ele é do Japão. Acerola, manda um abraço. Acerola, manda um abraço. Acerola, manda. De boa, mano. Acabei de chegar da academia, tá ligado? Aí mais tarde eu passo aí pra pegar CFF. E aí, como foi a academia hoje? A academia? A academia foi boa, mas eu não vou mais não. Por quê? Eu não vou mais não. Nunca. A academia foi boa, mas eu não vou mais não. A academia foi boa, mas eu não vou mais não.